Uma plataforma online que reúne informações sobre a prática dos direitos humanos no Brasil. É o Observatório sobre Recomendações Internacionais de Direitos Humanos. Lançado há um mês, o portal recebe até o dia 31 de janeiro as contribuições. Vamos saber os detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de encerrado este prazo, as contribuições vão ser reunidas num relatório que vai ser enviado à Comissão Intramericana de Direitos Humanos, que é uma entidade ligada à Organização dos Estados Americanos, que é formada pelos 35 países que fazem parte das Américas. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Juliana Benedetti, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Boa noite, Juliana. Já houve um momento que foi presencial essa participação e a reunião dessas contribuições e agora é virtual. Como as pessoas podem fazer para apresentarem suas sugestões? Bom, Paulo, boa noite. A Secretaria de Direitos Humanos criou uma comunidade virtual chamada Observatório de Recomendações Internacionais sobre Direitos Humanos numa plataforma chamada Participa.br, que é uma ferramenta criada pelo governo brasileiro para propiciar, promover a participação social. Essa comunidade tem um link nessa plataforma, qualquer pessoa pode acessar, o endereço é participa.br barra observa.dh. Nessa comunidade é só entrar nesse link e deixar a sua sugestão ali consignada na comunidade. Os assuntos são direitos econômicos, sociais e culturais. Como que está sendo a participação das pessoas? Elas estão opinando sobre quais áreas dentro dessas três áreas, dentro desses três setores? Bom, na verdade a consulta vai servir para ajudar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a designar um relator especial sobre direitos econômicos, sociais e culturais. Então o que se espera das pessoas é que elas deem sugestões sobre o futuro trabalho desse relator. Os relatores normalmente fazem visitas a países com recomendações para esses países sobre ações que esses países devem tomar para cumprir direitos humanos. Então o que se espera é que as pessoas digam para o relator, para o futuro relator, o que elas acham que o Brasil tem que fazer para dar cumprimento a esses direitos. Entre os direitos incluídos no mandato desse futuro relator estão o direito à educação, o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à previdência social e o direito a acesso à cultura, por exemplo. O que tem saído muito na consulta é a questão da violação de direitos cometidas por empresas e também a atenção a determinadas populações como grupos indígenas, populações indígenas, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. Então qualquer sugestão que as pessoas tenham a esse respeito elas podem encaminhar para a gente que a gente encaminhará para a Comissão. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Aline. Muito obrigada, Paulo, pelas informações e pela entrevista ao vivo.